Gente, começando Barril de Pobra Onde está o Junker? É, pensei que vocês não sobreviveriam Então não abasteci Imaginei que fosse seu trabalho A bomba é ali Vamos lá, abastecer o carro Abastecer o carro Entra aí Eu tenho um pouco de munição lá atrás Fiquem louca registradora lá na frente Estou de olho Atacar Oh merda Caramba, caramba, caramba Oh fuck Beleza Caramba, seu sangue churras Caramba, seu sangue churras Vocês não vão me pegar Caramba Vamo lá, brother! Putão do bumbum! São malucos? Parem de atidar-se! Aí sim! Caralho, isso foi quase! Controle, nós pegamos o veículo. Estamos voltando para buscar o restante do esquadrão. Na prece, se marcos, os locustos e os crios lançaram um ataque massivo contra a polícia. É a posição deles! Merda! Entrem! Dom! Vamos! Pronto, vai! Drone! Lá em cima! Droga! Entra! De novo! Não! Vai! Cuidado! Esquenta, seu cabeça oca! Putzira, meu! Os crios estão checando! Gente! Acabou! Opa! Conquista desbloqueada! Opa! Conquista desbloqueada! Gente! Obrigado por assistir! Espero que você comente! Que você deixe um like! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!